E aí galera, vamos lá, rush dominations Blackhawk War, bora galera Bora Ih, só tem viciado lá do outro lado Esses 3 rinike ali eu conheço Esses rinike ali de baixo, já joguei já, conto a eles É Memorizo porque Vejo o nick dos caras direto jogando, tá ligado? Eles tipo, costumam jogá-los no mesmo horário também Eu pego os ninks, não tem jeito Eu já pego o jeito que o cara joga e Já vou jogando na medida que ele joga também Nossa Por essa eu não esperava Não sei como esses caras gostam de jogar separados Tão estranho Os caras parou de spawnar aqui, então ele respawnou no C eu acho Fudeu Fichado, velho Ficou o meu spawn Que bosta, acabou a bala, porra Só deixa acabar a bala, cara O cara quase morreu pra mim, cara Ai, ai, velho Ai, ai, velho Difícil, hein É, bicho, tá difícil É difícil É difícil, velho Porque o time toda hora fica avançando, velho Os caras estão nascendo pra cá e pra cá Já nem em cima onde é que os caras vão nascer Boa Porra, cercou nós, cara Losing A We gotta stop spawn flipping there Porra, velho Que difícil assim, velho Moral, velho Ai, agora perdemos o controle total da partida Bagunça, cara Só dá nisso mesmo Ai, ó Mata o nosso time e perca o controle aí Dos spawns Que puta que pariu Só tão fazendo merda O cara Não dá pra dar um cara com esses caras desse jeito, velho O inimigo tem charles Alpha lockdown Losing A Não dá pra dar um cara com esses caras desse jeito, velho Só obrigado a jogar sublimentador, cara Matei o cara com 9 killstreaks, cara Eu já era 2 velho, aí fica difícil Não, já não temos ponto nenhum mais na partida Tipo, eu gosto de avançar, tá ligado? Vai ficar mudando esse ponto, bagunça tudo Pode jogar na barboça dessa, preferir no cadão por si, velho Lá é bagaceira mesmo, mas você sabe que qualquer um que nascesse é inimigo, tá ligado? Fazer isso aqui, velho, é caveira, pedi para morrer, olha Ninguém aqui do time, só tem um do outro lado que está bem positivo, olha só Está todo mundo quase negativo, eu mesmo estou negativo Os caras ficam nessa porra aí de mudar spam, cara Tem que parar com essa porra, mano Não, beleza, não morre, cara, beleza Ah, mano Não morreu, caramba Ah, caramba Nossa, que health, cara Pô, 10 para a moda de liga, já virou bagaceira já esse aqui, virou zoeira, cara, mano. Tomar no cu que eu vou denunciar essa escala do time tudinho, não sei se filha da tudinho que tá, mudando a porra desse spawn, vai tomar no cu. O nosso time tá fazendo isso, não é eles? O que é isso? O que é? O que é isso? Só falta um tiro pra destruir essa porra desse de qualquer. Pô, essa praga. Aí. O que é isso? 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 Não, não. Acoma aускаlem-se de novo! Acoma apla essa. Acoma aplação em casa de novo. Acoma avação em casa de novo. São vizinhos em casa. Acoma avitada. Tem que derrubar esse foco deles ali de novo. Boa! Vai se que se faz, porra. Carrega a arma. Pelo amor de deus. Que saco. Não, depois dessa eu vou mal desliga vei. Pelo amor de deus. Essa partida eu to irritado. Mudou o spawn de novo cara. Meu deus. Mudou a vida. Todos os sentidos de segurança. Calma os posições. Aplausos. 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 Acabou Pelo menos não tem nem negativo GG, legal Valei que os caras viciaram, mano Os caras jogam bem, mano Olha, look WCG Foi uma boa matcha Porque os caras jogam sempre, certo? Foi f*** Espero que vocês tenham gostado 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 Até a próxima Valeu, galera Foi uma partida estressante Mas tá aí Beleza? Tamo junto Até a próxima aí